Galera, aqui é o Vini trazendo pra vocês mais um vídeo, e dessa vez eu vou trazer um vídeo um pouco diferente onde eu vou mostrar pra vocês essa ROM aí, que é o Pokémon Red com os 721 Pokémon e randomizado Isso mesmo, ou seja, é um Pokémon Red do clássico lá da primeira geração com o Pokémon até a sexta geração e totalmente randomizado, o que é bem bacana e bem divertido também Bom, pra conseguir essa ROM, o link tá aí na descrição, é só você entrar aqui nesse site e agora eu vou explicar direitinho as configurações da ROM e tudo mais aí pra vocês poderem conseguir suas próprias ROMs, caso vocês queiram jogar esse Pokémon Red Primeiramente vocês vão entrar nessa tela aqui desse site, e vai ter aqui pra você escolher o jogo no caso a gente tá falando aqui do Pokémon Red, então vamos usar ele aqui e vou mostrar aqui tudo que tem nas configurações Aqui você pode selecionar tudo, né, eu vou explicar cada uma das configurações, né, exclusivamente cada uma eu vou falar sobre todas, então vamos selecionar tudo Tem os presets também, né, que cada um deles vai selecionar coisas diferentes, né, pra você ter um estilo de jogo diferente um do outro, que também é bem interessante Mas eu vou explicar uma por uma aqui, ó A primeira caixinha aqui é incluir Pokémons das gerações mais recentes No caso aqui eu vou marcar, então a gente pode incluir da primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, até a sexta A sétima ainda não tem, mas vai até a sexta, o que já é bem interessante Aqui a gente escolhe o tamanho da Pokédex, né, a Pokédex ela só pode ter no máximo de 251 que daria as duas primeiras gerações, né, infelizmente não dá pra colocar até a sexta, mas tudo bem, né, a Pokédex não é tão importante assim no caso, né, já que é randomizado do mesmo jeito Aqui é a conversão do status especial No caso do Pokémon Red, né, só existia um status especial E nos jogos mais recentes possui os dois, né, especial ataque e especial defesa Aqui a gente pode escolher se vai colocar a média entre os dois Se vai colocar pra esse status ser o status especial ataque dos Pokémon Ser o status de especial defesa Ser o mais alto entre os dois Ou ser um aleatório entre os dois Então aqui você vai escolher, né, qual que você queira que seja o status especial do seu Pokémon no Pokémon Red Baseado nos Pokémon que eram, que tem os dois status, né, mais recentes Então vamos deixar no Average, né, que é a média entre os dois Aqui é o Pokémon inicial, dá pra manter, né, os clássicos Bulbasauri, Corto e Charmanda Colocar randomizados, né, pra qualquer Pokémon dessas seis gerações Colocar randomizado Pokémons básicos, ou seja, só Pokémons no primeiro estágio evolutivo Ou colocar com três estágios evolutivos, mas também Pokémon que tá no estágio básico Mas que pode evoluir mais duas vezes E também tem apenas um Pokémon randomizado no estilo de Pokémon Yellow, né Onde a gente só pode escolher o Pikachu Então lá na mesa do Professor Cavalho vai ter só um Pokémon e ele vai tá randomizado Vamos deixar assim, não, vamos deixar com três que é mais legal, totalmente randomizado Porque eu vou depois testar um com vocês ao vivo, né Bom, aqui é randomizar os Pokémon dos Serenadores Randomizar os Pokémons Selvagens Randomizar os Pokémons de Presentes e os Pokémons Estáticos Randomizar os Movesets Então os ataques vão ser aleatórios E aqui abre três opções pra gente Que é sempre ter, o primeiro ataque sempre ser um movimento de dano A segunda opção aqui é sempre começar o Pokémon ter quatro ataques Ele sempre ter quatro ataques disponíveis E também a gente colocar algumas regras adicionais, né Como eles poderem ter qualquer tipo de ataque Eles não poderem ter HMs Eles não poderem ter movimentos apelões Ou nenhum das duas opções, né Não ter HMs nem movimentos apelões Ou seja, quando o Moveset deles for randomizado, né Caso você marca essa opção Eles nunca vão vir com HMs ou com ataque apelão já no Moveset deles, né Aqui a próxima é o randomizar os TMs, né Os TMs darem movimentos aleatórios Randomizar as classes dos treinadores, né Ou seja, lá na primeira floresta, na Viridian Forest A gente encontra vários Bug Catcher, né Então a classe deles é Bug Catcher E ela seria randomizada No caso é randomizada É... Embaralhada, né Com as outras Então não vai ter nenhuma Então todos eles vão ser a mesma classe, né Todos os Bug Catchers vão virar outra classe Porque vai estar embaralhado Aqui mudar os sprites Então o sprite do Bug Catcher, né Que é aquele menininho com chapéu de palha E com a rede Ele vai ser um sprite diferente, né Então isso é só uma mudança visual, né Não faz nenhum outro tipo de alteração Mas é bem interessante Randomizar os itens que a gente encontra por aí, né Ter como embaralhar eles e manter os TMs Ter como embaralhar eles totalmente Ter como randomizar eles, mas manter os TMs Randomizar eles totalmente E randomizar com itens-chave Ou seja, quando você encontrar uma Pokébola por aí Randomizando com itens-chave Essa Pokébola pode ser, por exemplo, uma bicicleta, né Aqueles itens especiais que ficam naquele bozo especial da mochila Eles também poderiam ser encontrados aí pelo chão Que é bem interessante E randomizar a sound track, né Os sons que tocam no jogo Tem várias opções de jogos aqui pra escolher, né Pra randomizar as músicas E também tem como randomizar as notas musicais Tipo, ela ser mais grossa ou mais fina Tem como randomizar o pitch Que é como eles chamam Então as músicas vão ficar mais grossas ou mais finas randomizando a mente O que pode ser bem estranho, na verdade, né A música ficar muito grossa ou muito fina Mas é só uma feature interessante, né Pra ficar legal Aqui tem outras coisas também que dá pra gente colocar na ROM Que é fazer as evoluções por troca É acontecer no level 42, né Pra gente não precisar trocar Só simplesmente quando chegar no 42 Essas pokémons, né Eles evoluiriam Atualizar os tipos pra XY Ou seja, todos os tipos que vieram depois da primeira geração Teriam no jogo, né Que é o tipo Dark, Steel e Fairy Atualizar os movimentos pra XY Ou seja, movimentos que tiveram alterações No dano ou em efeitos secundários Seriam atualizados pra como eles são na sexta geração Adicionar novos movimentos Adicionar novos movimentos Ou seja, seria adicionar movimentos Que surgiram depois da primeira geração Como por exemplo Scald E outros movimentos assim E colocar os níveis dos líder de ginásio Como Pokémon Yellow Que é um pouquinho mais alto Do que no Red Blue, né Então isso aí é pra aumentar um pouquinho a dificuldade E colocar o texto instantâneo Quando você interagir com alguma coisa Ou falar com alguém Os textos aparecem instantaneamente Então antes da gente baixar a ROM Tem alguns bugs aqui que eu acho interessante A gente falar, né Tem o bug aqui que a gente Bom, todos eles assim o jogo vai travar Se você fizer Ou seja, você não pode Pegar o Hitmonlee ou o Hitmonchan no dojo Lá em Safra, né Depois você derrota todo mundo no dojo Você pode pegar um deles Então você não pode fazer isso Usar o Daycare E batalhar o Mewtwo Essa aqui é a que mais afeta, né Porque batalhar o Mewtwo é algo bem legal, né Tipo a batalha final do jogo Mas infelizmente não pode Mas tudo bem É só uma coisinha O jogo vai estar randomizado Então você provavelmente já tem até o Mewtwo Se caso você tenha sorte de achar o Mewtwo selvagem, né Bom, então aí pra baixar a ROM Você vem aqui Coloca o nome Vamos colocar Red Red721 Vamos colocar Red721 Aí você clica aqui em Gerar Aí ele vai gerar a ROM E vai criar esse botão de download aqui Pra você clicar Então a gente vai baixar ela aqui, ó Bom, agora que tá baixando Eu vou voltar aí com a tela do jogo já pra vocês Bom, então estamos aqui na tela do jogo Então ficam passando pokémons aleatórios ali atrás, né Que é bem interessante Então vamos começar aqui Eu vou fazer o comecinho do jogo pra vocês Pra mostrar, né Que tá tudo randomizado mesmo Vamos acelerar isso aqui Ó, vai mostrar um pokémon aleatório Vamos colocar o nosso nome padrão ali de Red O Blue de Blue E vamos lá Bom, a gente começa aqui na nossa casa Como sempre Vamos descer aqui pela escada E vamos lá logo fazer lá no laboratório, né A gente tem que vir aqui Tentar sair da cidade Que aí vai vir o Professor Carvalho Vai chamar a gente pro laboratório Ele vai falar com a gente E aí ele vai falar que a gente tem três pokémons Pra escolher ali na mesa É o que a gente vai fazer aqui agora Ok, vamos lá Primeira opção temos Um Scrag, ó lá Um pokémon da quinta geração É bem interessante O segundo que nós temos é Um Kraydile, ó Um pokémon da terceira geração E o último que nós temos é Temos um Hariyama Terceira geração também É bem interessante Bom, vamos escolher o Scrag Só por escolher ele Porque a gente não vai fazer muita coisa Eu só quero mostrar o começo do jogo Pra vocês Pra mostrar que tá tudo randomizado mesmo A gente pode escolher o nome pra ele Mas eu não vou escolher nada Eu vou só dar Enter mesmo Aí o Blue aí vai pegar o pokémon dele Agora a gente vai fazer a clássica batalha Eu vou fazer isso aqui rapidinho Né, a gente perdeu Mas é só pra mostrar Eu quero ir lá no matinho Pra mostrar pra vocês O que a gente pode encontrar aqui, né Vamos procurar aqui no matinho Ver o que que vem Ó, e as músicas são randomizadas As músicas aqui não são daqui originalmente E vem um pokémon aí Vamos ver o que a gente encontra Randomizado E aqui tem um Zebstriker Tem um Zebstriker Ó lá Então já É bem interessante mesmo Aqui ó Tudo randomizado A gente tá com 4 ataques Que a gente colocou Pra ser 4 ataques Que é bem interessante A gente derrotou o Zebstriker Vamos ver se a gente encontra Algum pokémon diferente Vamos ver o que mais tem por aqui Vamos andar rapidão Aqui ó Um Vulab Um Vulabai E aí beleza Beleza, vamos dar ROM aqui Então era isso É só isso que eu queria mostrar Pra vocês aqui no vídeo, né Essa ROM aí De pokémon red É totalmente randomizada Então se você tiver Emulador de GBC, né Game Boy Color Pra celular Você pode jogar essa ROM No celular no Android também O que é bem interessante Bem legal, né E a melhor parte É ter os pokémon Até essa geração, né Algo meio Meio único Meio exclusivo Ainda mais ser randomizado Que é bem divertido também Então, né Vou abrir um apetite daqui Deixar esse gostoso Se inscreve no canal Pra continuar acompanhando os vídeos É isso aí, galera Falou!